Nós queremos enfatizar a importância da pesquisa na saúde suplementar, estimular submissão de trabalhos, estimular a produção de pesquisa. Que ela seja posta à disposição de todos é o nosso objetivo. A mais importante premiação de produção científica da saúde suplementar está de volta. 12ª edição do Prêmio IES. Abertura de inscrições em breve.